Oi, 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 minhas lindonas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um tutorial muito fácil. É a maquiagem mais fácil que você vai ver hoje aqui nesse YouTube. E hoje eu trouxe essa maquiagem extremamente clássica, elegante, chique, nesses tons aí de inverno, né, gente, que já estamos aí no frio. E eu trouxe uma maquiagem que você vai conseguir reproduzir. Eu usei apenas um pincel pra fazer essa maquiagem do olho, então é realmente uma maquiagem extremamente fácil. E eu também trouxe lançamentos no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é total usando os produtos da marca Lua e Neve, que eu tô sempre indicando aqui pra vocês porque eu realmente amo a qualidade que eles entregam, as embalagens que são assim lindíssimas, extremamente fofas. E os produtos que são muito baratinhos, que cabem no nosso bolso, que é o que a gente mais ama. E se você que tá vendo o meu vídeo é lojista, se você revende maquiagem, se você quer começar a revender e quer vender os produtos da marca, vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato pra vocês diretamente do fornecedor, diretamente da marca, pra vocês comprarem com o melhor preço de atacado direto com eles. Vou deixar aqui pra vocês. E eu já peço que vocês me ajudem aí a engajar o vídeo, deixando o like no vídeo, compartilhando com as suas amigas e se inscrevendo se você tá chegando agora por aqui. Bora lá conferir o vídeo de hoje. Eu já comecei com a pele preparada, com a base aplicada, porque teremos um vídeo só de preparação de pele, usando os produtos da Lui Neve. E eu também não tinha nenhuma base lançamento por aqui, então eu já otimizei o tempo e já apliquei a base. Mas temos um corretivo lançamento. O corretivo é esse daqui e vocês vão se apaixonar por ele, gente, eu tenho certeza. Ele é um corretivo extremamente pigmentado, então ele entrega muita cobertura. Eu vou aplicar aqui pra vocês verem de um lado primeiro. Ó, por aqui vocês já conseguem ver a pigmentação que ele entrega. Então pra quem tem aí muita olheira, muita manchinha, marcas de acne, vai a mais corretivo, gente, porque ele realmente cobre tudo. E ele tem uma textura veludada, então ele não fica pesado no acabamento, sabe? E essa cor aqui que eu tô usando é a cor 01, então ele já dá aquela cobertura e também já ilumina a região. E ele espalha muito fácil. Ele tem uma textura muito gostosa de trabalhar. E ele espalha muito facilmente. Olha só, já fiz a aplicação. Olha a diferença de um lado pro outro. Ele traz realmente uma cobertura sem deixar o acabamento pesado. Agora eu vou aplicar um pouquinho de cá. E eu também vou aplicar em alguns pontos que eu gosto de trazer luz, que é na ponta do nariz, aqui no cantinho e aqui no queixo. Aí, ó, eu venho com batidinhas, sempre com batidinhas, sem arrastar o produto pra gente manter aí a cobertura. Olha só, terminei a aplicação. E olha o efeito que ele traz pra pele, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu vou mostrar ele mais uma vez aqui pra vocês printarem e adquirirem, porque ele tem um preço, assim, muito, muito acessível. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos agora pra mais um lançamento? Dessa vez, esse DUDE Contorno e Iluminador em Stick. Ele é simplesmente muito prático. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. De um lado vem aqui o Stick do Contorno. Essa cor aqui que eu tenho é a cor 03. E do outro, o Stick Iluminador. Eu vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou aplicar na pele. Essa cor 03, gente, a textura, vocês não têm noção. É muito cremoso. Eu acho que pigmentou muito também, ó. O iluminador é lindíssimo. Então vamos lá. Eu vou aplicar primeiro o contorno aqui com vocês. Aplico um pouquinho aqui na testa pra trazer sombra. E aqui nessa região, que é bem no iniciozinho aqui da orelha, ó. Acima aqui do ossinho, sempre acima, tá? Pra trazer mais profundidade aqui. Mas se você já tem essa região marcada, você não precisa. Aqui no queixo e no topinho do nariz. Então eu vou pegar aqui o meu pincel e vou com batidinhas esfumando. Gente, olhem o tanto que ele esfuma bem. Eu achei muito, muito gostosa essa textura. Muito boa pra trabalhar, ó. Esfuma muito fácil. Eu tenho certeza que mesmo você aí que é iniciante não vai ter dificuldades de trabalhar com esse contorno cremoso. Porque o contorno cremoso é um pouquinho mais trabalhoso de fazer. Mas quando ele é mais macio assim, ó. Facilita muito e também não fica manchado, ó. Eu amei demais esse contorno. E a cor 03 ficou um tom que eu gosto bastante. Eu não gosto muito de contorno muito frio, sabe? E esse daqui fica na medida entre o frio e o quente. Vou vir agora com outro pincel esfumando o do nariz. Ó, eu dou batidinhas na pontinha e depois trago o restinho que sujou o pincel pra cima. Com a mão bem retinha, gente. Porque essa parte aqui se você fizer torto, seu nariz vai ficar torto. E sabe o que eu gosto de fazer agora pra dar acabamento? Com a bundinha da esponja, eu venho dando batidinhas nas bordinhas. Só pra tirar qualquer tipo de marcação. Já vou aproveitar que eu tô com o iluminador aqui em estique. Eu vou pegar com os dedos mesmo. Ó, aqui na pontinha do dedo. E vou pôr um pouquinho de iluminador aqui. Eu tô com essa região da bochecha, gente, avermelhadinha. E com alguns pontos mais escuros. Porque eu fiz um procedimento e aí a minha pele está descamando. Então, umas partes ainda tá com a casquinha e o restante tá descamando. Então, ó, vocês vão ver que tem algumas regiões aqui, ó, que a pele tá mais sensível. Então, tá mais vermelhinha mesmo com a base e o corretivo, tá? Ó, o iluminador ficou assim, bem sutil. Gostei bastante. Já selei o meu rosto e agora eu vou vir com esse trio de blush. Que tem um tonzinho aqui, ó, que serve de contorno pra mim. Então, eu vou utilizar ele. Ele é um contorno mais quente, do jeito que eu gosto. E eu vou utilizar ele pra poder reforçar os meus contornos. Porque eu gosto dessa pele mais marcadinha. Blush, gente, eu vou misturar esses dois tons da palhetinha. Pra deixar o rosto bem encoradinho. O iluminador, a gente já aplicou aquele em stick. Mas agora eu vou vir com um que vocês vão pirar. Ele é um duo, dois em um. Desse lado aqui, ó, ele vem o gloss. E desse lado, o iluminador, gente. Que é a coisa mais perfeita. Essa é a cor 04. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou fazer um swatch aqui no cantinho que não tá sujo. Ó, ele é muito brilhoso. E eu vou pegar um pouquinho dele pra trazer um pouquinho de efeito molhado, assim, pra pele, sabe? Mas ele seca, então vai ficar sensacional. Eu venho aqui com o pincel do Batidinhas. E ver, olha isso. Olha nisso. Olha esse efeito. E eu venho dando batidinhas. Olha isso, gente. Ficou muito lindo. Vou aplicar um pouquinho mais pra aplicar do outro lado. Fazer a mesma coisa com o pincel. Ai, sério. Apaixonada. Perfeito. Vou aplicar até um pouquinho mais de cá. Porque eu quero bem glow. Dei um zoom. E agora a gente vai fazer uma make muito fácil. Porém que vai trazer um ar, assim, de que estou maquiada, sabe? Nos olhos. E pra isso eu vou usar essa paleta de sombras. Que é linda e super fofa da Lua e Neve. Essa daqui é a versão 01. Que tem essas cores. Mas eu tenho a versão 02 também. Vou mostrar aqui pra vocês. Que também é lindíssima. Ela só é mais neutra. Ó. Essa daqui é a versão 02. Hoje vamos usar a versão 01. Porque a 02 eu já usei em outro vídeo aqui com vocês. Então vamos lá. Eu vou começar, gente, esfumando esse tom aqui. Que vai... Opa. Esse tom aqui que vai ser a nossa sombra base. Deixa eu ajeitar o espelho aqui pra eu conseguir enxergar. E eu vou vir com ela. Esfumando aqui, ó. No côncavo. Vou ligar aqui com o contorno que eu fiz no nariz. E vou trazer aqui pro cantinho externo. Essa sombra vai ser a nossa sombra base. Vamos continuar com o mesmo pincel. Porque o tutorial de hoje é pra ser prático e fácil. Eu vou vir agora com esse tom aqui de marrom. Que é um marrom bem chocolate. Com o mesmo pincel. Só que dessa vez eu vou aplicar por toda a pálpebra. Esfumando e subindo de encontro com aqueles tom que a gente aplicou. Que seria a nossa sombra base. Pronto, ó. Vai ser só assim mesmo. Agora, a gente vai trazer um pouquinho de luz. Um pouquinho de brilho, na verdade. Vou usar esse marrom cintilante. O mesmo pincel também. Ó. E aí ele, a gente vai aplicar aqui assim, ó. Bem no centro da pálpebra. Que ele vai trazer, ó. Luz pra essa região. E já vai trazer um efeito. Parecendo que a sua maquiagem tá super elaborada. E as sombras são muito pigmentadas. Muito macias. Muito fáceis de trabalhar, de esfumar. Olha isso. Gente, que efeito lindo que ficou aplicando essa por cima. E agora sim a gente vai trazer luz. Vou vir com um pouquinho dessa clarinha. Vou só dar uma limpadinha no pincel. Porque a gente vai usar o mesmo pincel. Isso mesmo. E aí eu vou aplicar ela mais aqui no cantinho interno, ó. Assim, pra trazer luz. Que make mais fácil. Agora eu vou aplicar máscara de cílios. Não vou aplicar cílios postiços hoje. Tô numa vibe mais naturalzinha. Então como a maquiagem também tá bem clássica, bem elegante. Eu vou manter assim. Vou só aplicar uma máscara de cílios e volto. Porque tem mais um lançamento que eu quero compartilhar aqui com vocês. Pros lábios. Ó, caprichei nas camadas de máscara. E eu achei que ficou super linda. Super elegante. Mesmo sem os cílios. Mas se você preferir, você também pode aplicar, tá? Agora vamos lá testar esse 2 em 1. Que é um batom líquido e um batom em bala da linha Resistente. Aliás, Transfer Resistente. Que é essa daqui, gente. Ó, e eu tô usando essa cor aqui. Que é a cor 8. Porém tem resenha lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram. Tá aqui o link logo abaixo pra vocês na descrição do vídeo. Me segue por lá. Tem muita resenha. Muita dica boa lá. E eu usei um vermelho, gente. Cereja. Sério. Um vermelho mais lindo do mundo. Ele é perfeito. Então, ó. De um lado, esse batom, ó. Vem o batom em bala. Que é um batom em bala semi-mate. Super confortável. Mega pigmentado. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Que é um tom de nude lindo. E aqui do outro lado, ó. Vem o batom líquido mate. Então, é um duo que você pode usar separado. Cada um deles. Ou usar junto. E olha que tom mais lindo de nude. Eu acho que vai combinar muito com a nossa make. E eu acho que eu vou aplicar o líquido. Que ele é um pouquinho mais fechado do que o embala. Ó. Vou aplicar aqui. E ele é muito confortável, gente. Os dois que eu já testei. A outra cor. Olha só. Essa maquiagem finalizada. Esse batom ficou lindíssimo. E fechou com chave de ouro. Essa maquiagem. Que eu achei que tá assim, impecável. Tirando a minha pele, gente. Que tá descamando. Eu achei, sim, perfeito. Eu amei o efeito que deu nos olhos. Foi assim, um passo a passo tão simples, né. E trouxe um super efeito. Já salva esse vídeo pra você reproduzir essa maquiagem. Eu amei. Vou tirar o zoom agora. Pra gente poder finalizar o vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu disse, todas as informações. O Instagram, o Instagram da Luinef. Pra vocês acompanharem lá. E também o contato. Pra quem quiser comprar os produtos da marca. Pra revender. Se você já é lojista. Vocês compram direto com o fornecedor, tá, gente. Atacado. Melhor preço. Vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. O contato, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o like, se você ainda não deixou. Compartilha com a sua amiga. Já salva pra reproduzir essa maquiagem. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse resultado, dessa maquiagem de hoje. Grande beijo. Fique com Deus. E nos vemos logo nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.